A empresa é nossa, a empresa é nossa, é do povo senhorista que não aguenta mais as contas de luz, que não aguenta mais pagar tão caro por isso nós vamos entrar, por isso nós vamos pagar um recado e deixem de ser safado com o povo do Ceará nós queremos que baixe a conta de luz, nós queremos justiça para os trabalhadores nós queremos justiça para os camponeses, para os agricultores e para o povo em geral nesse sentido, traz a faixa para fora alguém, alguém traz a faixa para fora alguém traz a faixa para o preço da luz em rodo porque essa empresa tem roubado há muito tempo o povo cearense nós temos acerto de contas com essa empresa privatizada pelo senador da xerençado, por isso nós resolvemos entrar porque os nossos problemas, quem resolve somos mais o povo organizado na rua, em marcha então a operada, nós vamos ficar aqui no pátio até a segunda hora nós vamos ficar aqui e aí